Se a gente combinar de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá, tá combinado É, pessoal, está começando mais um quintal da cultura Oi, 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 não basta Mas até você, até você faz essa coisa agora? Como assim? Mas é porque tem que ser um cumprimento especial Fala com vocês aí também Então vai lá, vai E... Uau, olha quem está lá Uau, Úrsula, que legal, ela tá linda Olha a Tarsila Olha lá, o Valentim Nossa, e também a Leandra A Leandra, a Kathleen A Janete tá ali, sentadinha Olha todo mundo aí Olha, tem um monte de gente Gente, vamos anunciar o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai passar um desenho Agora! Nossa, boa, então Tá combinado